Você é a paixão escondida que aqui dentro deste peito tem Você é minhas noites mal dormidas, mas não sabe que a quero bem Você é a razão que canto triste, cada música que faço é um apelo Sem saber que este amor existe, você é a minha dor de cotovelo Você fala que o meu disco novo sempre vai para a sua coleção Contra dois porque um oferece para o homem do seu coração É por isso que quando eu gravo, interpreto tristeza e dor Porque é triste ter por amizade a pessoa que a gente quer por amor Você fala que o meu disco novo sempre vai para a sua coleção Contra dois porque um oferece para o homem do seu coração É por isso que quando eu gravo, interpreto tristeza e dor Porque é triste ter por amizade a pessoa que a gente quer por amor Beleza!